Mano, olha o que eu achei aqui, olha que linda, mano, que linda, olha só, olha o tamanho, ó, o rapaz tá chamando ela lá, vamos ver se ela vai, vamos ver se ela vai, foi, oh, que legal, mano, como é que é o nome dela, Lara, Lara, homem, que lindo, que top, mano, essa é o mascote do parque, que linda, cara, mano, eu gostei demais, olha, e ela brinca, cara, gostou, Renan, põe a mão na boca dela lá, Renan, desafio você, põe a mão na boca dela, ela brinca, não, se chegar a morder, mano, arranca o dedo, Oi, Lara, Lara, pode passar a mão nela, deixa, Renan, eu desafio você passar a mão nela, eu desafio você passar a mão nela, Renan, o rapaz vai passar aí, ó, ó, vai, Renan, passa a mão nela, vamos ver se o Renan consegue, vai, Renan, vai, Renan, desafio você, desafiei, mano, Olha, mano, que linda, cara, olha, mano, chama ela na corrida aí, que nem você fez naquela hora, vai, nem você fez naquela hora, foi, olha lá, mano, olha lá, Que legal, ela passou reto, mano, olha onde ela foi, tá voltando, que lindo, cara, que passeio, mano, que top, cara, gostei demais, Pode pegar, não, mano, pode esticar o dedo assim, ó, será, mano, ai, caramba, ela mordeu doído, não, caraca, mano, coloca a mão por trás da minha, hã? Coloca a mão por trás da minha, foi, cara, não é possível, 3, 2, 1, vai, vai, Lara, vai, Lara, vai, Lara, tá no meu braço, aí, Renan, Faz uma florzinha, mano, vai, 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 foi, 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 bora, mano, Renan, ela tava no meu braço, mano, que top, gostei, Ué, foi, duvido de você pôr no seu braço, Renan, no meu braço? No seu, olha lá, menininha, vai colocar, vai, Precisa ter medo, não, olha lá, Renan, ó, foi no braço da menininha, mano, olha só, que linda, Que legal, ela é linda demais Tá com medo, Renan? Agora no Renan Agora no Renan, por trás Aí Foi Aê, mano, o Renan corajou Renan foi corajoso agora Não, toca aí Foi corajoso demais agora Que linda, cara Mano, ficou legal demais, Renan Que linda Cortou o boné aí, ó Que toque Eu amei essa Lara, é a Lara Vai ficar registrada aí Valeu, gostou, Renan, Gabriel? Então tá bom, então Bora descer Galerinha, estamos no Aquapark Você que tá acompanhando essas férias aí, mano Que lindo, né, Renan? A gente vai se jogar Eu vou fazer um vídeo jogando sinuca No próximo vídeo? É Então tá bom, então Vamos encerrar esse vídeo agora Com a galerinha acompanhando a Lara aí, ó Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Uhul Uhul Tchau, tchau